Cumprimentar a todos os participantes da mesa, agradecer a presença aqui na nossa Câmara, trazendo informações, trazendo opiniões e nos ajudando a refletir sobre questões que estão na ordem do dia e nenhum de nós aqui, deputados e deputadas, podemos votar sem ouvir a toda a sociedade brasileira. Então, muito obrigado aí da presença de vocês, cumprimentar a todos que estão presentes, os deputados também aqui presentes. Bom, eu parto de um princípio que a nossa Constituição, ela define que o poder civil, democraticamente eleito, exerce a direção sobre as Forças Armadas. É isso que está no artigo, como diz o professor Manuel, mal escrito, mas é isso que está lá. O comandante supremo das Forças Armadas é o presidente da República eleito democraticamente. Porém, essa coisa tão simples e tão importante, muitas vezes ela fica totalmente confusa. Nós vimos nos Estados Unidos, o Trump queria utilizar as Forças Armadas para reprimir os movimentos civis. As Forças Armadas se recusaram, porque ali não estava dito em nenhum lugar das leis americanas que elas deveriam ser utilizadas para resolver problemas internos. E se recusaram, como também depois ele tentou apelar as Forças Armadas para impedir a posse do Biden. E não conseguiu. Aqui no Brasil, a gente vê permanentemente opiniões de militares, militares da ativa, a gente vê manifestações, a gente vê participação sobre participação de militares na vida política nacional de uma forma completamente estranha e que desvirtua esse princípio que está na Constituição. Então, a gente está lutando aqui para fazer esse debate exatamente para tentar colocar as coisas no seu caminho, no seu lugar certo. E eu acho que o lugar certo é exatamente que as Forças Armadas tenham toda a sua importância reconhecida, o seu papel na defesa da soberania nacional e na soberania do povo, mas também que sejam fora da política. Então, por isso que nós estamos batalhando aqui para que dois instrumentos importantes sejam incluídos na Constituição. Então, o afastamento da carreira militar daqueles que queiram ir para a atividade civil, como acontece com os promotores, como acontece com os juízes e, da mesma forma, aqueles que queiram disputar uma eleição. Quer disputar uma eleição? Ganhando ou perdendo, deixa de participar da vida militar. E também a gente quer rever essa questão da chamada garantia da lei da ordem, que é uma coisa muito abstrata. Reconhecemos que é possível, em algum momento, que as Forças Armadas tenham uma participação em questões de segurança pública, quando você não tem as condições mais de manter a ordem pública com as forças militares de cada Estado. Mas nós queremos também que isso tenha as condições de aprovação no Congresso Nacional. Porque, imagina um Presidente da República decreta uma GLO num Estado onde o governador é opositor da sua política. É possível que aconteça isso, não aconteceu ainda, mas pode acontecer, certo? Pode acontecer do Presidente da República interceder num determinado Estado da Federação para uma ação política. Nós queremos que isso passe pelo Congresso Nacional, que qualquer participação das Forças Armadas em ações de segurança pública tenha o respaldo aqui dos deputados e dos senadores. Então, era isso que eu queria falar, mas, infelizmente, meu tempo acabou, Presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Zaratini. Obrigado, deputado.